O meu nome é Leonardo Pereira Pisco, tenho 25 anos e no âmbito musical faço um pouco de tudo. Loqueou é o meu projeto em que tento juntar um pouco de tudo o que conheço da cultura retrofuturista, da qual sou fã, em formato visual e auditivo. O meu percurso artístico provavelmente começa aos 3 anos, quando peguei num lápis pela primeira vez para desenhar. E a partir daí tem sido queda livre, basicamente. Aos 10 anos começo a tocar guitarra, começo-me a envolver com várias outras pessoas que também tocavam, toquei em bandas e a partir de certo ponto senti a necessidade de começar a compor a minha música sem necessariamente ter de estar num estúdio. E por isso aprendi a produzir. Depois de aprender a produzir, acabei por entrar na Faculdade de Arquitetura e que me influenciou bastante no meu percurso artístico. Desde que entrei na Faculdade de Arquitetura, a minha mente começou a juntar muita coisa. E quando eu olho para a música, eu gosto de ter uma relação sinestésica com a música, em que cores podem ser associadas a sons, cheiros, lugares. A arte musical não precisa de ser necessariamente só áudio. Provavelmente seria um polvo. Eu sempre gostei muito do fator de camuflagem. Gosto da ideia de que me posso mostrar com diferentes cores, dependendo com quem estou. Não acho que isso seja falsidade, acho que é inteligência social. E acho que os polvos têm isso, mas em relação ao interpretador presa. E descobri recentemente também que o corpo do polvo é todo ele um cérebro. Tem neurónios em todo o corpo. Cheguei de novo espacial. Tenho uma estacionada lá fora em segunda fila e convém que esta entrevista dure pouco tempo porque a ML não perdoa. Lembro-me de fases não tão boas na minha vida que aprendi a superar sobretudo procurando o equilíbrio. Já é um objeto que está comigo há por volta de três anos. E desde então sinto que me ajuda a superar o dia a dia. E é isso. Tchau.